Olá, a minha convidada de hoje passou 12 anos literalmente distribuindo socos e foi a primeira brasileira a conquistar o título mundial de boxe. Mas antes disso, Rosilete dos Santos lutou, mas lutou muito para realizar o sonho. Ela trabalhou na roça, em casa de família, até conhecer alguém que mudou a vida dela. E a gente vai deixar que a Rosilete conte a sua história, né Rosilete? O resumo é esse que eu fiz. Exato. Prazer falar com você. Prazer, eu sou muito orgulhosa de estar aqui falando contigo. Eu que estou. E aí gente, olha só como está linda a Rosilete, muito bom te encontrar de novo. Nós estamos aqui na Academia do Macares, que é o marido dela, portanto um pouquinho de barulho às vezes, que é no centro da cidade. Normal. Mas de qualquer forma, esse é o seu ambiente, essa é a sua vida, vai ser sempre, né Rosilete? Minha segunda casa, minha segunda casa. Estou muito bem, graças a Deus, tranquila, né? Então vem te contar como é que foi, porque eu disse que você conheceu alguém que mudou pra sempre a sua vida. Mudou, mudou. Com certeza se não tivesse conhecido aquela pessoa, hoje você não estava falando comigo. Ninguém me conhecia. Era uma Rosilete anônima lá no interior, lá no meio do mato, entre as montanhas, né? Minha família é toda de Castro, né? Acho que a grande maioria das pessoas já sabem disso. Moro no interior, a grande maioria mora em chacras. Minha mãe ainda continua morando na mesma casinha que a gente se criou lá. Então tudo por lá. E eu sou eu que estou por aqui, né? Mas boxe, você alguma vez na vida tinha pensado em boxe? Menina, você já gostava? Tinha alguma relação com isso? Enfim. Boxe era uma modalidade que eu não gostava nem de ver na TV. Sério? Não gostava de forma alguma. Como é que é as coisas, né? A primeira luta de boxe na minha vida foi assistir o Mike Tyson. Que a luta dele durou 35 segundos e que eu queria bater nas minhas amigas, porque eu era acostumada a dormir cedo e elas me levaram pra assistir uma luta que não durou nada, não vi nada. Esperei até agora pra 30 e quantos segundos? 35 segundos. E aí depois conhecia, eu fui assistir a primeira luta de boxe da minha história pessoalmente, fui assistir a luta do Macares, que ele fez na minha cidade natal, Castro. Aí fiquei conhecendo o Macares, a família dele, a irmã dele. Aí tem uma longa história. Aí virei fã. Virei fã. Já era fã do Macares antes, né? E o Macares lutando numa cidade pequenininha, o Macares naquela época estava no auge da carreira, toda hora na imprensa, todo mundo falava dele. E de repente ele na minha cidade. Ah, não podia. A parceria desses dois já dura 14 anos e rendeu a Rosilete dois títulos mundiais. Foram 33 lutas, sendo 28 vitórias e apenas 5 derrotas. Em maio deste ano, Rosilete anunciou a aposentadoria. Macares, que história é essa? Você deixou a mulher se aposentar assim? A gente continua sempre treinando, para que ela esteja em forma, para estar sempre cuidando de mim, né? Sempre preciso também dos cuidados dela. Agora é a hora dela cuidar de mim um pouco. Macares do Livramento também é campeão mundial, tem o título. E aí, construiu a carreira da mulher, ajudou a construir também? Sem dúvida. Foi uma carreira difícil, muita batalha, para a gente conquistar aquilo que hoje é, sem dúvida alguma, uma das maiores conquistas do esporte brasileiro, que é a conquista do título da Uíba da Rosilete. Mas eu fiquei sabendo aqui, na época a Rosilete trabalhava como empregada doméstica, e um dia ela foi assistir uma luta lá em Castro mesmo, né Rosilete? Foi a primeira luta de boxe da sua vida, que você viu. E aí, quem estava lá no ringue? Macares. Como é que você viu a Rosilete pela primeira vez? Aí, ó, fala a verdade, ela está pedindo aqui. Durante a semana que eu fiquei na cidade, a Rosilete foi mais ou menos umas 30 vezes no hotel, com a desculpa que queria fazer um trabalho escolar, né? Aconteceu a luta e depois a gente foi para uma pizzaria à noite, né? E aí, de repente, eu pus a mão na perna dela. E eu estou aí, faz 14 anos, ela está até hoje, que agora não larga do meu pé, né? Acho que a mão aqui pegou bem nela. Peraí, peraí, ela que não larga do teu pé, eu sei que não larga do pé dela. Vamos resolver, acho que ambos não se largam. Que história é essa, Rosilete? Na verdade, assim, o Macares me deu essa pegada, né? Estava nós sentados na pizzaria e eu sentia uma mão na minha perna. E eu não tinha dado bola nenhuma para o Macares, né? Como que ele, uma pessoa casada, pegou na minha perna? Por quê? E eu fiquei revoltada, fiquei toda vermelha, assim, não sabia o que fazer e não conseguia olhar para ele do meu lado, assim. Ficava revoltada. Eu peguei as mãos dele, esmaguei e tirei da minha perna. Eu não conseguia mais olhar para ele. Eu queria levantar da mesa e ir embora. Aí eu tentei disfarçar e certa hora, minuto depois, a mão novamente na minha perna. Falei, é impossível. O que foi que eu fiz para ele fazer isso comigo? O que eu fiz? Eu não dei essa chance para ele. Eu ficava ali falando comigo mesmo, mas assim, né? Acho que tem que ser, será e no futuro a gente foi. A gente começou, começamos um namoro e estamos aí já 14 anos juntos. Tem uma filha linda, Nicole, de 6 anos, que a gente vai mostrar a foto para vocês. Nossa princesa, que eu estou arrasando a nossa vida, assim, da minha vida. Acho que é tudo, sabe? O que tem que ser, será sempre. Rosilete, vamos falar do boxe, porque você disse que no início nem gostava de assistir as lutas. E de repente você se torna uma campeã mundial. Quer dizer, essa união com o Macarys começou a mudar completamente a sua vida. Então, eu comecei a trabalhar com o Macarys, né? Ajudar ele nas lutas do interior do estado do Paraná, onde ele fazia. Cada cidadezinha lá ia eu ajudar o Macarys. Desde distribuir panfleto na rua, segurar uma faixa, ajudar a montar ringue, trabalhei de locutora nos ringues e era fazer toda aquela organização dos eventos. E certa cidade no interior do Paraná, estava nós lá, eu sem fazer nada na academia, eu acompanhava ele nos treinos, aqueles treinos cansativos que ele fazia, de quase 3 horas na academia e eu ficava ali parada sem fazer nada. E o que eu vou fazer? Ficava folheando revistas e sem fazer nada na academia. Aí tinha uma luva jogada, eu me lembro muito bem desse momento, porque tinha uma luva jogada no chão, uma luva velha da academia. Eu peguei, olhava para o Macarys, Macarys lá treinando e eu olhava para ele e bati o saco. Olhava para ele e bati o saco. Como ele faz imitar, imitar ele. E fui indo, fui gostando. Fazia 3 rounds, 2, 5 no outro dia e fui cada vez mais aumentando. Resultado, passando mais ou menos 2 meses, eu vi que o meu corpo já estava começando a melhorar, porque a respiração, coordenação, eu estava me sentindo mais ágil. Foi gostoso praticar, fazer um esporte. Aí o Macarys falou assim, nossa, você bate forte? Ele começou a me ensinar, bate certo, senão se machuca a mão, porque nem tanto ele estava treinando, nem me dava bola ali. Eu não sabia nada, não tinha técnica alguma. Aí o treinador do Macarys falou assim, Macarys, você já olhou a tua menina como ela bate certinho? Por que você não ensina? Ele falou, ah, eu não tenho tempo de ensinar ela, eu estou preocupada com as minhas lutas. Não vou ensinar, tipo, ele nem imaginava o que estaria ali do lado dele. Aí com o tempo, nos intervalos, ele começava a me corrigir, me mostrar como é que era o golpe, o pé na frente, o olhar para o saco, a guarda. E eu fui cada vez mais gostando e ele estava vendo também que eu estava, todo o golpe que ele me ensinava, eu pegava, aprendia com facilidade, batia forte, correto. E assim foi então um começo no boxe, há uns três meses de treino, ele me convidou, Rosane, por que você não luta? Aí eu falei assim, não, lutar não, só quero treinar, lutar não. Mas luta, vai ser legal, você vai lutar com uma estreante também, vai ser legal. O Estado do Paraná nunca uma mulher na história subiu no ringue. Nunca. Você não tinha nem com quem treinar, né, Rosilete? Eu só treinava com homens. Eu ia para a academia e só tinha homens. Não tinha uma mulher, uma menina lá para me incentivar junto, para ficar melhor junto naquela, aquele ambiente era só de homens. Aí começaram as lutas. Aí eu estreei no boxe, eu aceitei, no entanto, de tanto, uma cara, eles não insistiam, um dia não estavam muito bem certas da cabeça. Então eu aceitei a fazer a primeira luta, aconteceu 19 de maio, na cidade de Natal Castro, que entrou para a história, né, como a primeira paranaense que sobe no ringue para lutar. Senhoras e senhores, recebam, para o colher vermelho, a nossa super campeã, Senhoras e senhores, Rosilete do Santo! De repente eu virei estrela, aquela mocinha lá da roça, de repente estava ali cheia de holofotes, não era mais a Rosilete, eu já não me senti que eu era a mesma. Aquelas luzes, aquelas câmeras e fotógrafos para registrar, então, aquele momento no esporte paranaense, e já não era mais. Você ficou deslumbrada, assim, com aquilo? Fiquei, minha família, minha família toda se juntou. Pela primeira vez eu vi meu pai, meus irmãos, minhas primas e irmãs, todo mundo junto. Então aquele foi um momento muito gostoso, estava na minha casa, sabe? Então foi muito, muito gostoso, um momento marcante na minha vida. Bom, mas outros momentos muito marcantes, muito mais marcantes ainda, virão. Nós faremos um breve intervalo, a gente já volta contando para você o que aconteceu com a vida da Rosilete. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de Mata Virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás mil brilhos. Estrela da minha pátria. Paraná. Ilumino meu caminho e sigamos juntos para o futuro. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo. Há postos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim para a gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho. Pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copela. Governo do Estado. O Paraná em ação. Copel. Por energia. Voltamos conversando com a boxeadora Rosilete dos Santos, que foi a primeira brasileira a conquistar o título mundial do boxe. E você estava comentando há pouco, Rosilete, desse deslumbramento que de repente a sua vida começou a mudar, holofotes, jornalistas, as pessoas querendo se aproximar, fazer fotos, enfim. E eu imagino que você deve ter pensado assim, chegou a minha vez. E de repente você percebeu que o caminho não seria tão fácil assim. Nada é fácil na nossa vida, né? Mas quando está mexendo com você, quando é do teu lado, você acha que é fácil. E foi muito difícil. Difícil, difícil, difícil tanto que hoje eu paro assim, nossa, eu sou uma guerreira mesmo. E me serviu de certa forma para mostrar para mim mesma, não para as pessoas de fora, que você é capaz. Então quando a gente consegue superar as dificuldades, barreiras lá atrás, que você chega lá num auge lá em cima, passou por tudo aquilo, você está bem, hoje você está sorrindo, você fala assim, ah, eu sou o cara. Sabe? Decepções que você teve. Muitas excepções, infelizmente muitas, assim, eu sonhava, a gente vive sonhando e todo esportista acho que sonha, quando eu sonhava em conquistar um título mundial, conquistei para o Brasil, não é para mim, meus títulos mundiais, não é particular meu, é do Brasil isso aqui, eu como brasileira tenho orgulho de dizer que conquistei para o Brasil. Isso aqui não é para dentro da minha casa, meus cinturões, meus cinturões é para o Brasil. Eu como esportista representando, subindo no ringue para defender a bandeira brasileira, eu sempre pensei isso. Quando tocava o hino brasileiro, meu coração tremia, batia, eu imaginava meus treinos, minha dificuldade, a minha filha, as minhas coisas, que amanhã ia mudar, que ia aparecer um grande patrocinador, que ia aparecer um grande empresário, que ia investir, que eu ia poder comprar minha casinha, sabe? Então são coisas assim que eu sonhava muito. Não consegui com o primeiro título que eu conquistei em 2008. Foi, foi. Foi em São José dos Pinhais, o título da Comissão Mundial de Pugilismo. Fiquei muito feliz, me tornei então a primeira brasileira. Aí em 2011 surgiu a oportunidade de eu disputar mais um título, de uma outra categoria, maior, só que tinha que ter muito dinheiro para disputar o título e a gente não tinha. E o Macares com todo o amor que ele tem pelo boxe, o sonho dele de disputar o título mundial maior, ele correu atrás, conseguiu um pouquinho de um, um pouquinho do outro, sabe? E a gente conseguiu fazer a luta, não ganhei nada, de dinheiro eu pessoalmente não ganhei nada, só fiz a luta. Conquistei então o primeiro título mais importante do boxe feminino mundial da atualidade, não existe outro título maior que esse da Uíba. Aí eu olhei para minha filha em cima do ringue, segurando ela nos braços assim, olhei para ela e falei assim, filha, nossa vida vai mudar. Ah, eu imaginava assim, nossa amanhã depois vai vir um empresário de fora, um olhar de fora do nosso país ou daqui um patrocinador grande que vai dizer, essa boxeadora aqui é de ponta, é uma atleta que merece ter um destaque maior e que minha vida ia mudar. Eu pensava muito financeiramente, porque a gente pensava com muitas dificuldades. Porque você tinha uma vida simples, tinha uma vida simples, sempre... Sim, uma vida sem legalias nenhum, eu nunca liguei para a melhor calçada, eu corria com tênis sem marca nenhum, que machucava todo o meu pé, eu sempre fiz meus treinos sem suplementação nenhuma, eu precisava de uma nutricionista, não conseguia contratar, eu precisava de uma preparadora física, então foi a ajuda de amigos que eu fui conseguindo juntar um pouco de dinheiro para poder contratar essas pessoas, para a gente poder seguir em frente, porque eu não conseguia, eu cheguei num patamar que eu não poderia ficar na que eu tinha, o que eu tinha antes. Eu tinha que ter uma estrutura melhor, eu estava em novos tempos. E além de tudo, lutando a carreira e tal, você era dona de casa, você cuidava da sua casa, da sua filha? Mãe, dona de casa, trabalhava na academia, trabalhava no projeto que eu tinha em 2011, então era muita coisa junto e que eu já não estava conseguindo mais aguentar aquelas pontas ali. O fardo era muito pesado para mim, então eu sempre sonhava com coisas e não vinha, e não vinha, e ficou passando, foi passando o tempo, mesmo conquistando o título maior, não vinha. O tão esperado não mudava. Chegar ao final do mês e nunca tinha dinheiro para finalizar minhas contas, eu ia comprar um presente para minha filha, eu não conseguia, eu não conseguia comprar. E isso já sendo campeã mundial. Mesmo campeã, é isso que me doía, porque eu disse, Brasil, eu sou campeã mundial, por que eu não consigo? Por que eu não tenho? Por que eu tenho que passar por essa humilhação? Por que uma humilhação isso aí? E hoje a resposta, você acha que é porque o Brasil não valoriza o boxe? Eu acho que ainda a política no esporte é muito pequena, ainda a visão para o esporte é muito pequena no Brasil. Eu acho que ainda falta muito para o esporte, acho que a visão para o esporte ainda é muito pobre, e o esporte muda a vida das pessoas, muda a personalidade, muda o amanhã, coloca a criança, se for uma criança de ruas que vai para um esporte, coloca no bem-estar, coloca dentro de uma sociedade justa, com dignidade, e muita gente não tem essa visão, sabe? E os empresários também não têm essa visão. Ah, é só ele tirar o dinheiro daquele investimento que ele está fazendo. E muito empresário não vê isso. E eu sofri muito com isso. Eu ia batendo, eu e uma cara, ia ser batendo de porta em porta, de empresário em empresário, ah, dá duzentão, me ajuda com quinhentos, me ajuda com mil. Na verdade, era para fazer os eventos para eu poder lutar. Porque eu ganhar, eu saía muitas vezes só com um soco na cara, porque ganhar dinheiro mesmo não, sabe? Então, eu me revoltava. Chegou 2012, né? Eu falei assim, para o jornalista que estava escrevendo este livro daqui, que esse aqui, quem acha que conhecia Macares e Rosilete, é só ler o livro que vai saber que não conhecia. Há quatro punhos. A história real de Macares e Rosilete, dois campeões mundiais, dois grandes batalhadores. Em busca de um sonho em comum. Em busca de um sonho em comum. E que eu falei para o jornalista, infelizmente, minha carreira, mais 2013, vou ter que encerrar minha carreira, não tenho mais condição. Nada mudou, então não é agora, eu já com uma certa idade, que vai mudar. Chegando as lesões, eu queria cuidar da minha filha, que ela me cobrava muito, não tinha tempo para cuidar dela, não tinha tempo para cuidar da minha casa, andava com um grau de estresse muito grande, sempre faltando dinheiro aqui. Eu, ó, minha filha não vai morrer de fome, mas eu, infelizmente, não consigo mais continuar na modalidade no boxe. Vou ter que abandonar meus títulos mundiais, vou sair, sim, por cima da minha carreira, não vou deixar minha carreira de cair. Dava para me seguir mais uns dois anos, dava. Você estava com 37 anos, né? Com 37 anos. Agora, antes disso, antes de você parar, teve um outro momento muito marcante e muito difícil, né? Faltando um mês para minha filha nascer, meu pai faleceu por infarto. Aí, eu já estava entrando para os 41 semanas de gestação, o Macaires sofreu um infarto. E eu estava assim, eu deixei a minha mala preparada no carro para qualquer momento. Eu imaginava que, em qualquer momento, o Macaires tinha que ir correndo para a maternidade, me levar, porque a bolsa estourou, porque nossa filha ia nascer, sabe? E, de repente, o Macaires me deixa aqui na academia, e eu estava cuidando dessa academia e fui para o hospital. Ficou, foi para a UTI depois, tinha que fazer a cirurgia. Eu fui visitar ele, com aquele barrigão enorme, chorando muito. Para mim, ele tinha acabado tudo e pensava no meu pai, o meu marido que estava se indo, porque se só pensava em coisas ruins. E eu entrava em desespero, eu saí desesperada do hospital e vendo o Macaires naquele estado, meu marido infartado. Saí dali, fui para a maternidade. Cheguei na maternidade e falei, eu preciso que a minha filha nasça. Mas você não ensorou bolsa, você não está com contração, você não nada. Eu falei assim, não sei, tem que fazer parte do Zito, tem que fazer alguma coisa. Mas meu marido está na UTI e eu preciso que a minha filha nasça. Eu não consigo mais ficar com ela, que isso não é esse sofrimento. Agora, diga-se isso aqui, não é uma mulher de luta. Se essa não é uma mulher de luta. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos com o final da história da Rosilete. Se você está pensando que ela é magoada, que ela é triste, não é não. Rosilete é uma mulher de fibra e todas as vezes que a gente encontra com ela, está assim com um sorriso no rosto. A gente já volta. Ah, não tem coisa melhor que estar no mato, na cidade, é muita correria. Fiquei muito emocionada por causa de entrar na primeira casa nova que a gente ganhou na vida. Aumentou a qualidade de vida, a renda. Coisa que ele nunca tinha feito na vida. O Paraná está em obras. Da porteira ao porto. Dois anos do Paraná em ação. O governo do estado trabalha para melhorar a infraestrutura do Paraná e a vida de quem produz. Para cuidar das estradas rurais, foram criadas as patrulhas do campo. As primeiras já estão trabalhando e serão 60 até 2014. A safra está sendo bem escoada, com mais rapidez e até economia, né? O governo do estado busca a melhor solução para conservar as estradas de cada região. Aqui o governo do estado ajuda as prefeituras a fazer calçamento com mão de obra local. Mais de 1.200 empregos já foram gerados, movimentando a economia da região. Tudo isso está no grande programa de conservação das estradas estaduais. São obras nos quase 12 mil quilômetros das nossas rodovias, com 2 mil homens trabalhando todos os dias. Melhorando o caminho da produção, melhora a vida de quem produz. O Paraná está reativando as ferrovias. E a própria Ferroeste, há muito tempo esquecida. O governo do estado também planejou e definiu o traçado da nova ferrovia, que liga regiões importantes para o Paraná. O novo projeto, aprovado integralmente pelo governo federal, abrange Guaíra, Cascavel e Guarapuava, até chegar no nosso porto, o principal exportador de alimentos do Brasil. E as obras de dragagem que travavam o desenvolvimento do porto já começaram. Em pouco tempo, o porto começou a receber os grandes navios granelheiros e containers. Mês após mês, ano após ano, o porto de Paraná vem quebrando recordes históricos. Em 2012, foram 44 milhões de toneladas. Da porteira ao porto, o governo do Paraná trabalha para melhorar a vida de quem produz e faz o melhor agronegócio do Brasil. O governo do estado. O Paraná em ação. Estamos de volta ao Gente.com, hoje conversando com a boxeadora Rosilete dos Santos. Há pouco falávamos sobre momentos difíceis na carreira, né, Rosilete? Mas eu imagino que por esses cinturões aí compensou qualquer esforço, não? Quando você olha... Como brasileira, eu acho que tudo valeu a pena. Acho que Deus coloca as coisas na vida da gente para testar, né? O primeiro cinturão que eu conquistei foi o do WPC em 2008. Esse foi o vermelho que eu conquistei. Não estava satisfeita. Ficou pequeno para mim. Estava no melhor auge da minha carreira. Em 2011, então, conquistei o mais importante para o país e do boxe feminino mundial. Que é o título... Esse título azul da Uíba, que eu tenho com o maior carinho, sabe? Então, foi assim, uma consagração do esporte brasileiro, eu como mulher, que é tão difícil. As coisas para mulher, assim, esportista, no geral, já é tão difícil. Consegui conquistar, chegar, assim, sabe? Passar por dificuldades tão grandes que eu passei na minha carreira, de momentos, assim, de não conseguir dormir, não se alimentar direito, era a dificuldade de perder peso, sabe? Era minha filha, tudo. E consegui dar a volta por cima, sabe? E me fechar a minha carreira como campeã mundial. E era a chance que a gente tinha de... E eu tinha. É, porque... Emociona. Muito. A Rosilete é a continuação da minha carreira. Eu acho que... Todas as vezes que ela luta, é como se fosse eu. É eu que estou em cima do ringue. Às vezes eu vejo ela, mas eu estou imaginando que é eu que estou ali, né? E... O sonho de conquistar o título de uma grande entidade... Em 2011 veio essa oportunidade. E, graças a Deus, a Rosilete conquistou esse tão sonhado título para mim, né? Eu digo para mim. É dela. É dela, mas isso é como se fosse meu. Isso eu sinto que é meu. Aquele cinturão... Pode ser dela, mas aquilo ali... Eu acho que eu tenho mais carinho por aquilo ali do que ela. Eu dei muita sorte, né? De conhecer a Rosilete. Aqueles dias que ela foi atrás de mim lá, gente... Nossa Senhora! Foi muita sorte mesmo. Olha o mulherão que eu tenho aí, né? Acho que... Uma campeã do mundo, né? Acho que ter o prazer de ter uma mulher linda como a Rosilete. Uma mãe... Uma mãe maravilhosa como ela é para a nossa filha. E ter a... E além do tudo, a minha atleta, né? Acho que isso é... Vale mais que tudo, né? O que que explica isso? Você acha que foi muita disciplina? Foi muita perseverança? Foi esse apoio do Macares ter... Afinal de contas, gente, você ter um alvo, ter um projeto e ter a família ao seu lado te apoiando, isso também faz muita diferença. Então, Miriam, agora em abril desse ano, eu quando peguei o microfone após uma luta amistosa que eu fiz, que era surpresa para todo mundo, lutando em São José dos Pinhais, eu chorando, falando no microfone. Eu quero que vocês sejam meus fãs e que eu seja campeã e eterna no coração de vocês para sempre. Saí do ringue, dois dias depois, veio a mensagem que eu fui eleita nos Estados Unidos pela Uíba, campeã emérita. Aí, Macares, eu disse, Rosilete, você foi campeã, você foi eleita nos Estados Unidos campeã emérita. Eu, que isso? Sabe, não caía ficha, não entendia. Mas eu falava, por que eu? Para sempre. Para sempre, campeã. Se saiu por cima, você nunca vai perder a tua coroa. Aí, eu pensei, eu perguntei para o presidente da... em inglês, perguntei para o presidente da entidade nos Estados Unidos, por que vocês me escolheram, a brasileira, campeã emérita? Ele falou, bom, primeiro, como atleta, como mãe, como campeã, as inúmeras lutas que você fez, pelas dificuldades que você passou, se você colocar tudo isso junto no pacote, você vai ver que você merece muito mais. Então, no mundo só tem duas campeã emérita, a filha do Mohamed Jali e a Rosilete dos Santos. Quem foi seu maior desafio? Marcela Cunha. Marcela Cunha na Argentina foi o maior desafio, acho que por ela ser o mito. Por ela ser a Argentina, a melhor boxeadora na atualidade, em 2010. Perdi por... porque o juiz parou a luta faltando 38 segundos, foi uma revolta muito grande. E essa luta que me consagrou, então, a Rosilete, que o Brasil, infelizmente, não todos me conheceu, mas que, graças a Deus, me tornei, então, conhecida a Rosilete fazendo essa luta com a Marcela. Você não precisa contar os nomes, mas tem alguém que você gostaria de copiar de verdade? Acho que é corrupção, né? É? Poxa, bom! Então, aí pode dizer o nome. Acho que é corrupção, né? Não posso falar nomes, mas, infelizmente, acho que é maldade, maldade das pessoas, e deixa a gente muito revoltada. É tão bom ser pessoa humilde e simples, né? Acho que isso você carrega para sempre, você passa para os filhos, passa para as futuras gerações, né? É tão bom, então, a gente... Eu, graças a Deus, sempre fui atleta de ringue, não atleta fora. Não bati ninguém fora do ringue. E o que você diria para os meninos que estão começando, quem tem esse sonho, quem gosta do boxe, e sabe da realidade, porque a realidade não mudou muito disso que você passou. Essa, infelizmente, é a realidade no Brasil ainda. Sim, eu acho que, Miriam, a primeira coisa é gostar do que faz. Qualquer profissão, não precisa ser exatamente o boxe, mas qualquer esporte que a pessoa vai escolher, que aquela criança vai escolher, que aquele atleta vai escolher, que vai querer ser um campeão, treinar muito, se dedicar muito, ter sua disciplina, assim, deixar algumas regalias, que, infelizmente, a gente tem que cortar as regalias para você se tornar um grande atleta, um campeão na vida, campeão na sua profissão. Então, eu acho que é isso, gostar do que faz, treinar muito, respeitar o próximo, que é um dos objetivos maiores do esporte, para você chegar com humildade, sem passar por cima de ninguém, mostrar para você mesmo que você é capaz, que você consegue chegar, se dedicar e, com certeza, vai chegar sim. Então, com toda a honra, parabéns, campeã. Você é um orgulho para todos os paranaenses, todos os brasileiros. Quero deixar um grande beijo para todos os meus fãs, amo vocês de paixão, e estou aqui, com vocês, no meu coração. E o gente.com está terminando, até a próxima.